Nesta segunda, Jack Bauer está de volta. Que bom que você está com a gente. E ele não tem um minuto a perder. Foi a evolução, agora! Porque o tempo é o seu maior inimigo. Estou avisando que é melhor tomar cuidado. Nesta segunda, depois do Jornal da Globo, começa a nova e eletrizante temporada de 24 horas.